Saiu o homem de borracha dos mares, sentado parecia rei redondo da água, polvo secreto e gordo, tal e arrancado de invisível alga. Do oceânico bote desceram pescadores esfarrapados, arrocheados pela noite no oceano, desceram erguendo longos peixes fosfóricos como fogo voltaico, os ouriços caindo amontoaram sobre as areias o rancor quebradiço das suas puas. O homem submarino tirou as suas grandes pernas, desajeitadamente cambalhou entre intestinos horríveis de peixe. As gaivotas cortavam o ar livre com as suas vozes de tesouras. O escafandrista, como um bêbado, caminhava na praia, sem jeito e enfarruscado, metido não só no seu traje de cetáceo, mas ainda meio mar, meio terra, sem saber como dirigir os imensos pés de borracha. Ali estava nascendo, desprendeu-se do mar como do útero, inocente e era sombrio, débil e selvagem, como um recém-nascido. Cada vez lhe era preciso nascer para as águas ou a areia, cada dia descendo da proa as cruéis correntes ao frio do pacífico chileno. O escafandrista tinha que nascer, fazer-se monstro, sombra, avançar com cautela, aprender a mover-se com lentidão de lua submarina, ter apenas pensamentos de água, recolher os hostis frutos, estalactites ou tesouros, da profunda solidão daqueles molhados cemitérios, como se colhesse couve-flores, e quando, como um globo de ar negro, subia para a luz, para a sua Mercedes, a sua clara, a sua rosaura, era difícil andar, pensar, comer de novo. Tudo era começo para aquele homem tão grande, ainda inconcluso, cambaleante, entre a escuridão dos abismos. Como todas as coisas que aprendi na minha existência, vendo-as, conhecendo-as, aprendi que ser escafandrista é um ofício difícil, não, infinito. Pablo Neruda, ode ao escafandrista. Onde está a minha vida? Onde está a minha vida? E aí